Bem gente, hoje eu vou para a avenida que tem um bairro de nome Dignidade, Avenida Jatobá. O problema não é o seguinte, é a falta de energia constantemente. As pessoas tendo prejuízos e infelizmente a situação não é contornada. Ainda hoje acontece esse problema porque tem muita casa que inclusive tem objetos queimados por causa da energia que não vale nada. Mas antes de parar da matéria, vamos para a nossa tradicional manchete do dia. Ainda bem que você lembrou. Muito bem, eu me lembro. Está esquecido, você esquece sempre, né? Eu não estou esclerosado, meu prezado colega. Vamos lá. Câmeras flagram ladrão de lâmpadas no Mocambinho. Durante a madrugada, no sábado, câmeras de segurança flagraram a ação deste criminoso. Deu play, deu play, Galego, deu play. Ah, vagabundo! Bola, vagabundo! Bola, rapaz. Foi, foi. Rapaz, olha aí como é que ele fazia, olha como é que ele fazia aí. Pegava a escada. Ah, para isso que ele fosse, era ligar alguma coisa. Subia no poste. Que caboclo safado. E o que ele fazia depois de subir no poste? Adivinha o que ele fazia depois de subir no poste? Não. Olha aí. Aí, sobe no poste. Noite, ninguém está vendo nada. Opa, mas como é que pode, rapaz? Tirava a lâmpada dos postes, rapaz. Oh, ladrão. A lâmpada que servia à comunidade era retirada por esse ladrão, por esse rapaz, utilizando aí essa escada aí na maior cara de pau. E sai lá com a lâmpada e a escada na cabeça. Eu não chamo de rapaz. Você é um cara muito educado, viu, meu empresário apresentador? Outro ângulo. Chama de ladrão mesmo, rapaz. Por outro ângulo. Ladrão vagabundo, rapaz. Por outro ângulo. Olha a cara dele, olha a cara aí. Bicho vagabundo. Desconfiado, desce, olha, alguém viu, pegou o negócio ali, fingiu, aí, tal, deu aquele negócio ali para dar uma disfarçada. É o desdobro. Isso. O quê? É o desdobro que os bandidos chamam. Desdobro, desdobrar aí. Aí, o galego que conhece o palavreado dos bandidos, já que sabe aí. Não, eu conheço, eu vejo o palavrão. E aí, 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 ó. Roubou a lâmpada, rapaz. Pai, isso é um vagabundo. Roubou a lâmpada. Aí, você é que conhece o negócio de parceiro, desdobro. Não, parceiro não. Não corre. Eu detesto o bandido. É o vagabundo. Nenhum diabo desse é para pegar a queda. Se fosse um rapaz para ajeitar uma lâmpada que estava queimada, pegava uma queda e se lascava. Levava um choque. Esse marginal nem para pegar uma queda é para quebrar as costelas. É de lascar, rapaz. Não, mas não pode desejar também. Eu desejo mal para o bandido. O cidadão aí paga a energia da rua. Vai pagar agora como? Aí, a prefeitura vai repor a lâmpada. É um gasto para quem? Para o nosso bolso. É isso que não dá, rapaz. Vamos lá para a manchete 2. Manchete 2. Manchete 2. Teto de delegacia desaba e destrói motos apreendidas. Dá o play, Galego. Dá o play. Dá o play, Galego. Uma ventania destruiu o teto da delegacia da cidade de Altos. Bora, rapaz. O acidente aconteceu durante o fim de semana. Ninguém se feriu por sorte. Mas olha aí. Olha o teto. Você não está vendo. Olha o teto da delegacia aí. Caiu. Rapaz, que tetozinho vagabundo, rapaz. Isso não foi um tsunami? Um ventinho qualquer aí. Um ventinho, rapaz. Rapaz, isso é uma grande delegacia, rapaz. Eu vou te contar. Quem é que fez? Quem é o empreiteiro que fez essa delegacia? Devia estar junto com o bandido aí. Porque não é possível, rapaz. Foi um ventinho de nada e cai tudo, cara. Pelo amor de Deus, rapaz. Se dá um vento mais forte, os bandidos fogem da cadeia. Os bandidos saem tudo de uma lega. Porque é um negócio de um sério. Não sei como não fugiu nenhum. Então isso é o retrato do serviço porco. Porque não foi um tsunami. Não foi aquele furacão nos Estados Unidos. Ou o ventinho, rapaz, d'égua, que derrubou o quê? É de lascar. Aí quando eu falo aqui, o cara se zanga. Mas isso é um serviço dos mais vagabundos. Eu não sei nem quem diabo é que fez isso aí. Mas o empreiteiro ganhou fácil.